Oi, oi, oi! Tudo bom? Tudo joinha? Como vocês estão? Turma, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o coronavírus e vou mostrar essas turminhas aqui e quem são, tá bom? Mas ó, logo no comecinho do vídeo, já deixa o like, já aperta aí no botãozinho do gostei que ajuda muito o canal, tô voltando aos poucos e gravando e soltando os vídeos pra vocês, mas tudo logo logo volta ao normal, tá bom? Mas não esquece do like logo agora, porque eu fico muito feliz de receber os likes de vocês e saber que vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Então bora pro vídeo! Bom, a princípio, postei a foto dessas três lindezas no Instagram, pra quem não acompanha nosso Instagram, segue aí, Universo dos Pássaros, segue lá que a gente posta bastante foto das fofurinhas, tá bom? Postei essa foto das fofurinhas aqui atrás, das araras canidel, a outra tá deitada, querendo dormir já. Vou fazer o vídeo rapidinho, prometo! E pessoal, duas perguntas que estão sendo mais faladas essa semana. Quem são essas araras? O que estão fazendo aí? De onde surgiram? Brotaram aí? E segunda, se aves pegam o tal do coronavírus, né? Então eu vou responder nesse vídeo pra vocês, essas duas perguntas. Então, já falando das araras, essas três aqui não são minhas. Sei que vai ter perguntas aí embaixo, que já deve ter alguma aí, mas não são minhas. Não são filhas do André. Aqui tem duas fêmeas, duas fêmeas e um machinho. Eles vão embora amanhã ou depois de amanhã. São filhotes, estão com média de dois meses e meio pra três. Estão com duas a uma papai ao dia. São filhotões, filhotões, filhotões. Nenens? Fala aí pro pessoal. Pergunta se todo mundo já deixou o like aí, hã? Pergunta se já deixaram tudo o like aí. Não é? Tem que deixar o like, é? Ai, que lindezas. Dá vontade de apertar? Gente, quem tiver a oportunidade... Ah, fulano comprou uma arara. Vai lá sentir o cheirinho. Meu, que delícia. Eu sou apaixonada, tava com saudade desse cheirinho. Primeira coisa no aeroporto, pra buscar elas ontem, anteontem no aeroporto. Primeira coisa que eu senti o cheirinho. Que delícia, que gostoso. Meu, é viciante. E cada ave tem seu cheirinho, né? Se vocês cheirarem aqui perto do narizinho, vocês vão sentir o cheirinho. É muito bom. Muito gostoso. Então vamos lá. Sobre o coronavírus, que eu sei que todo mundo tá preocupado, né? É o assunto mais falado dessa semana, principalmente. Agora começou forte aqui no estado de São Paulo. E pelo jeito vai aumentar cada vez mais, né? Tomara que não, espera que não, mas infelizmente é a realidade por enquanto. Mas as aves, elas não pegam o covid-19. O coronavírus, ela pega. Tem várias... é subespécie... não, não é subespécie que fala, é tipo mutações de vírus, né? O coronavírus, elas pegam. Mas tem várias... vários coronavírus. Vamos dizer assim, pra vocês entenderem melhor. Agora, o covid-19, que é o que tá preocupando todo mundo nesse... nessa parte, é... não. As aves não pegam, cão e gato não pegam, os animais não pegam. É... teve um caso, parece, na China, que tiveram um cachorro, mas... não ouvi falar bem dessa história, mas ele tava bem. Ele tava tranquilo. Mas o covid-19, que tudo indica e que eu sei, as aves não pegam, tá? Então vocês podem ficar despreocupados, porém, sempre é bom se prevenir, né? Prevenção nunca é demais. Então sempre, lave suas mãos pra tocar nas suas aves. Chega da rua, troca de roupa, depois vai pegar elas. Por mais que falem que não pegam, é melhor a gente prevenir. Tanto pra gente, como pra eles, então lave sempre bem as mãos, passe o álcool em gel e vai dar tudo certo, tá bom? Então pode ficar despreocupados, mas vamos se prevenir que é melhor, né? E tomara que logo tudo volte normal, porque tá... dá medo, né? Eu vou mostrar um pouquinho as soforinhas ali atrás pra vocês, pela outra câmera, pra vocês verem melhor. Que eu sei que vocês gostam de ver, de pertinho, os detalhezinhos, né? Desses neném fofuras, que tão com soninho e tão com fome. Eu não vou mostrar pra vocês dando papinha, porque é um vídeo rapidinho. Eu tô voltando aos fofinhos e logo eu posto mais vídeos pra vocês, tá bom? Mas eu vou virar a câmera e vou mostrar um pouquinho das fofurinhas de pertinho. Oi, lindeza! Nossa, que asa linda! Tá faltando umas peninhas no suvaco ainda. Nessas aquecilas. Tá faltando umas peninhas aí. É? Vocês estão com vergonha de aparecer aí? Hã? Tá aparecendo uma capa de CD agora. É. Isso aqui, ó, foi tudo o André, quando eu era filhote que fez. Ai, meu Deus. Fala, ai, eu tô com fome. Nossa, 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 eu tô com fome, gente. Nossa, gente, eu tô com fome. Fala, mãe, você não vai me dar um alimento? Você não vai dar um alimento, mãe? Ó ela, mamando. Mamãe. 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 Esse movimento é ela que tá fazendo, ó. Não sou eu. Não é, ó. Maravilhosa. É uma maravilhosa. Uma neném gostosa. É. Com esse cheirinho delicioso. É, sim. Hum. É o cheirinho mais gostoso do mundo. É o cheirinho mais gostoso do mundo. Então, essas três... Ai, ai, revoltada. Bico, pessoal, vai. Vai. Bica, turma, hein. Quem não deixou o like? Não vai brincar porque todo mundo deixou o like, né? Não é verdade? Hã? Não é verdade? É. Ah, eu tô fazendo carinho. Faz carinho normal, hein. Ah, não. Esse é o macho. Se eu não tô louca, tá? Porque é tudo igual, praticamente, né? Esse aqui eu sei que é uma fêmea. E eu acho que essa é a outra fêmea. Então, supondo, esse é um machinho. E ele é o mais encurpadão, assim, maior, sabe? Mas são todo mundo muito lindo, né? É, tá vendo? Até concorda. Fala, eu sei que eu sou linda. Que eu sou maravilhosa. Que eu sou uma neném muito gostosa. É. Tá vendo como concorda? Como é exibida. É. Eu sou exibida. Eu sou exibida. Pisando o rabo da irmã. Pai de pisar do rabo da irmã aí, ó. Que coisa. Tá com soninho, né? Vamos encerrar o vídeo pra vocês papar. É, pra vocês papar. Não é mesmo? Aí vocês vão dormir. Vocês vão papar e dormir. Como elas chegaram de avião, tem o estresse da viagem, né? Então, elas estão comendo bem pouquinho. Tanto a alimento sólido, como a papinha. A papinha, eu tô tentando dar uns 50ml. Mas não tá indo, não. Tá indo uns 30, 40. Mas no começo é meio... Meio que normal. Mas elas já estão pegando bem semente, ração. Elas pegam bem melhor ração do que semente, na verdade. Mas, aos poucos, vai melhorando. Comeram banana hoje. Ai, tô com soninho, mamãe. Desliga logo essa câmera. Me dá uma papinha. Vamos dormir, mamãe. Oh, meu Deus. É soninho. Ai, é soninho. Ai, é soninho de sono. Uma faz olhinha de sono. Outra faz manhinha reclamando. O outro fica paradinho e faz olhinha de sono. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, mamãe. Turma, mas então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Então, ó. Podem ficar despreocupados, tá? Mas vamos se prevenir, se cuidar e ficar dentro de casa. Melhor jeito pra se prevenir do coronavírus. Fique dentro de casa com seus fetes. Tem coisa melhor? Tem coisa mais deliciosa? Não tem, gente. Então, ó. Deixem muito like no vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Como que vocês estão. Se tá todo mundo bem. Se tá todo mundo ok. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tá bom? Então foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, gostado. E gostado da turminha também. Não é mesmo? Então foi isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva.